Bem pessoal, os jogos gratuitos incluídos essa semana na Prime Game da Amazon são Fallout 3, Game of the Year Edition, você vai resgatar na sua conta da gog.com Electrician Simulator, vai resgatar no Epic Games Dark City International Intrigue, fica na própria plataforma da Amazon, da Prime E Nine Witch's Family Disruption Você ainda pode resgatar também Legacy Star Wars 3, The Clone Wars, Tomb Raider Game of the Year Edition Fallout 76, Tilbury 2 e vários outros jogos aqui na Prime Game da Amazon Você tem que ser cliente Prime, que custa R$19,90 por mês, mas você pode experimentar por 30 dias gratuitamente Vou deixar o link na descrição para quem quiser se associar a Prime E além dos jogos, você tem como sempre aqui, tem também DLCs, conteúdos para os jogos Vários jogos, você tem DLCs, tem skins, tem... enfim... Tá aí, ó... Bom pessoal, então é isso Essa semana aqui Foi incluído aqui na Prime Game da Amazon, esses jogos Para você resgatar alguns lá na gog.com, na Epic Games E alguns da própria plataforma aqui da Prime Game Então é isso, valeu, até o próximo Por favor, ajudem o canal, se inscrevam, curtam Compra pelo link na descrição Se vocês não pagam, você ainda vai mais ajudar o canal para seguir E vamos disseminar conhecimento e amor Já tem muito ódio no mundo Vamos disseminar conhecimento e amor Já tem muito ódio e ignorância Valeu, até o próximo Vamos lá 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 Vamos lá